Aqui não tem quarto. Ah, não, você dorme em quarto que é de cima. E aí, Val, meu parceiro. Oi, gato. Tava com saudades? Muita saudade. Onde você tem andado, que eu não tô te vendo, mano? Ah, tava ali no barraco ali. Tava no barraco. E aí, Bibinho. A gente tá acompanhando você, então. Oi. Vamos, vamos... Calma aí, pera aí que eu buguei agora. Esse prato é de quem? Esse aqui é Mary do Bibinho. Ah, você vai dividir? Com o Bibinho. A Rui vai pedir esse só pra ela. Esse é meu. É, esse aqui. E aqui. Família, ela vai comer tudo sozinha. Eu duvido. Você não aguenta. Mas mulher come muito mesmo. Não, era o pavô e chegou porque ela come. Mano, Família, o tamanho do prato. Isso aqui vai dar pra todo mundo da mesa já. Eu divido, tá? Divide, dá um pouquinho? Dá pra dar uma batata? Uma batata eu deixo. Não, não. É uma batata, hein? Uma batatinha. Batatinha eu deixo. Dá batata. Dá batata. Me serve, Vadinha, me serve. Vai. Vai. Vamos? Aí, Sandra, olha como que é esse casal aqui. Quando a gente chegar em casa a gente vai conversar, viu? Tá demorando. Quando a gente chegar em casa a gente vai conversar. E aí, Fabinho, você não vai servir ele não? Alguém vai embora de Uber hoje. Eita, se lascou. Eu vou pegar carona com o caminhoneiro. Por mim? Pode pegar até com o caminhoneiro. Vou ficar no meio da rodovia, vou ficar assim. Família, é o seguinte, eu arrastei a ruiva de São Paulo pra cá. Foi batata. Gostou? Gostou de estar vindo aqui? Foi muito legal, né? Eu vou conhecer a casa dele daqui a pouco. Ó. A outra. Eu tô olhando pra ruiva hoje, o olho dela tá brilhando, sabe? Tá diferente, tá melhor. Vocês entendem, pessoal? Tá melhor. Eu entendi também. Mas é porque ela tá do meu lado, é normal. Quando tem mulher do meu lado, elas ficam assim. Não, é tranquilo. Ela tá do lado do Enzo, é diferente. Não, não. Não, cara, mas só de estar do meu lado, a pessoa já fica contastral assim, ó. Não é? Não. Falei, não tô achando muito. Agora eu vou falar, gente, ó. Quem não sorri com o Bibinho aqui do lado? Ah, oi, oi, oi. Tá vendo? Ele quer ir embora com você de carro. Olha como ele tem o Bibinho, cara. Na verdade, quero que ele pague. Fala, Bibinho, é muito fofo. Bibinho. Não é fofo, fala Bibinho? É. É muito bom, cara. Nossa, agora eu vou chamar de Bibinho. Família, é isso. A gente vai comer. Eu chamava de Fabinho, né? É, Bibinho, mas é legal. Família, a gente vai comer e depois vai lá pra casa, vamos ver a reação dela, ver a casa. Conhecer todos os cômodos. Tá louca, pô. Tem um pra levar ela ali, mas não sei se ela vai querer. Mas vou tentar. Será que vocês me entendem? Cibau, será que ela vai? Será que ela vai? Não sei, fica pro próximo vídeo, né? Gente, fica ligado aí, viu? Aí, família, chegamos em casa, ontem chegou tarde, que eu vamo nem... Ó, fazendo churrasquinha. E aí, pai? E aí, beleza? Deixei na churrasqueira, que é assim, que em casa é assim, não vou... Vai ficar eu nem ferrando essa casa. Ó, meu velho. Vamos lá. Nossa, tá muito bandido. O que você achou da casa? Top. Vai, dá boa, né? Duvido pra ir pra uma piscina. Eu gostei do sol daqui. Por favor, pra ir pra uma piscina. Hã? Piscina, duvido. Deus me livre. Tá louca. A piscina tá suja a família, porque... Porque furou. E aí, tipo, não dá pra aspirar. Agora, como conseguiram furar, que fica... Quebrou, tá vendo ali, ó? Tá quebrado. E como que quebrou a piscina? Não sei. Aí foi o último dono. Não fui eu. Eu que não fui. Ou alguém mergulhou com chifre. Foi de... Não, não. Ou você. Tá louco. Eu que não fui, cara. Por que que tem que ser eu? Por que tem que ser você, filho? Tá louco. Família, em casa é assim, ó. Pessoal, as visitas, vem e trabalha. Ah, vem. Eu vou fazer bagunça na sua casa. Não, porque eu quero a luz tá limpa, viu? Eu vou descontar tudo, ó. Vou deixar tudo assim, ó. Tá louco. Bom. Beleza, a rua é limpa. Não olha na cama. Não olha na cama. Vou pular no seu sofá. Vou deixar tudo jogado e vou embora sem lavar a louça. Você tá ferrado. Aí eu usei o seu quarto também, lixe a cama e tudo bagunçado. E não tinha banho aí, senão eu fiz que ir lá mesmo. Na sua casa. O dia não... O Enno fala dormindo muito. Fala. Fala. Ainda ele tá falando? Não, mas é engraçado, porque... Cada um brilhante vai assim. Hum... Não, porque eu tô... Deixa eu ver. Hum, mata a cara. Muito lindo. Deixa eu ver. Mostra aqui. Dá um salve aqui pras gatinhas. Salve gatinhas. Manda uma cantada aqui pras gatinhas. Vai. Porque ela sempre pergunta de você aqui nos vídeos e você nunca responde. Fala. Manda um beijo. Quer que eu mande uma cantada? É, pras gatinhas aqui que querem o seu número. Deixa eu ver aqui, mano. Não, tem que ser rápido, cara. Não faz o que eu ensinei. Tem que ser que nem eu, rápido. Não sei. Tá louco. Deixa as gatinhas e fala no TV. Fala seu arroba aí. Fala seu arroba. A roupa pedo sinuente ele vai deixar aqui embaixo. Vou não. Tá louco. Você vai fazer rios biscoitando? Faz o gatinho lá como é que tá? Não é nada. Você acha que ele vai dar trabalho mesmo? É. Ele é muito bonito. É um bandido. Ele vai ser bandido. Não, bandido não, cara. Vai ser bandido, Enzo. Ô mãe, por que que o Enzo saiu melhor que eu? Eu não entendi. É porque você pegou o espulho. Ele foi planejado e você não. Caralho. Ô, essa aqui ontem me zoou umas duas, três vezes. A gente tá assistindo o filme e apareceu um cara com narigão. Aí ela já falou que parece comigo, só por causa do nariz. O Enzo não tem, né, ligão? Eu? Ele tem narizinho. Meu narizinho é pequenininho. Você é grandão. O que mais você me zoou? Hã? Você me zoou com alguma coisa. Ah, eu falei assim. Nossa, nesse vídeo aqui eu tô mó feia. Dá a mesma cara de antes. É que você, a sua mãe fez criar a placenta. Aí fica assim, entendeu? Família, então. Da família, ó, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Eu sou o piorzinho. Boa. É isso, minha família. No tempo que eu já vou fazer um churrasco que eu volto com vocês. Olha que cara da ruim. Para, meu irmão. Já dá pra os outros. Não deu tempo de gravar. Mano, mulher, deu um grito. Xingou. Mulher, calma. Família, a gente foi procurar mel. E eu sou novo na cidade, não sei onde tem as coisas. Aquele mel tá estranho. É preto, cara. Nada coisa. Mano, eu não tô entendendo. E família, o seguinte... O carro ligou bem na hora que eu tô falando, cara. Qual que é a fita? Família, o seguinte, a gente vai fazer um churrasco que eu tô esperando o Val. Aí eu vou trombar o Ramar agora. Meu irmão é malandro, quer ver? Eu falei pra ele comprar só o meu. Tio, o que que tem na sacola? Mel. E? Entra aí, louco. E mel. E mel. O que mais? Tem mais nada. Toda vez que ele vai comprar uma coisa que pede, ele traz outra. Eu trouxe pirulito. Pra todo mundo. Ah, pelo menos ele pensa na gente. Então tudo bem. Família, a Ruiva não faz nada. Não serve pra nada. Eu sou pro piloto, porque eu tô botando aqui. Vamos falar na localização de mercado. Porque ele não sabe nada. Ele mora aqui e não sabe. Família, aí. A gente vai ali comprar um negócio e vai e põe no meu coração, cara. Ela não faz nada, família. Ela só se deixa ela dormir o dia inteiro. Aí, família. Os caras hoje tá trampando, domingo. Tô até orgulhoso. Ô, família. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês aqui. Pra quem acompanhou o último vídeo, todos esses que estão gravando é pra mim, né? Porque eu tô precisando, meu. Eu tô precisando. Então trabalha bastante aí que eu vou ficar ali. Tá? Aí vocês trabalham bastante, viu? Você principalmente. Você principalmente. Aí, cara. O que você acha dessa visita aqui pra casa do YouTube daqui? Se quiser vir todo dia. Eu vou louco pra cara. Isso é moral. Ô, gente. Eu vou falar. Uma semana aqui e vai embora. Ô, família. É o seguinte. Você pode postar do mesmo jeito. O cara tá nem aí pra mim, cara. O cara tá nem aí, cara. Sabe o que é isso? O que é? Vídeo de 5 milhão. Aí fica meio mal. Aí ele anda de BMW. Aí ninguém quer saber de nada. Ninguém quer saber de nada. Só porque eu ando a pé. Eu ando só tinha. Você anda do Celta aí, cara. Eu amassado ali, ó. Família, é o seguinte. Meus pais, a Sandra, o Marcelo. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo dos relógios. Que ele tá vendendo relógio. Relógio de malandro. Fala aí. É, malandreco, filho. Se você quer sair que nem chave ali, ó. Mano. Passou assim na balada ali, ó. As meninas, ele vai piscar, piscar. Piscou ali, mano. O que ele falou? Não sei disso daí, não. Não vejo esse relógio. Mas tem relógio feminino. Tem relógio feminino, então. Os caras ficam olhando. Tá ligado? Você põe um vestidinho, pá. Põe um relógio aqui, os caras vai, ó. Tem óculos também. Tem óculos, cara. Os caras podem olhar, não tem problema. Porque quem... Eita. Eita. Tá na hora de eu arrumar uma namorada, que eu não posso falar isso. Você não pode. Não tem nem ninguém pra quem olhar. Porra. Tem sim? Não tem, cara. Cabelo vermelho, dá... Para, cara. Ah, não tem ninguém cabelo vermelho aqui. Loira, loira, ruiva. Vermelho, não. É ruivo. É. Cobre. Deu uma discussão aqui, mas tá bom. Tá bom. Sem discussão, valeu? Sem discussão. Porque senão eu vou quebrar a cara dele e não vai dar certo. Já apareceu muito já. Depois você manda o Pix, viu? Família, eu quero saber o que vocês acharam da casa. Vocês aí. Maravilhoso. 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 Gostou, gostou? E você, não vai responder? Já sou moradora, filho. Que desculpe, não sei, não sei. Já era. Feche o churrasco já aqui. Feche o churrasco, bagunçou. A gente vai me piar pra as calçadas aqui, porque essa daqui não é não. Ah, entendi. Não, essa é nossa também. A gente vai comprar a segunda também não. É verdade. A ruiva, vou... Ô, Ruiva, só tem um detalhe. Um detalhe só. Que não tem quarto. Ah, não, você dorme no quarto, pete, sim. A gente fica junto. Não, não, não. A ruiva falou assim, o pete, sim. Não, 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 não tem problema. Você pode ficar aqui morando com nós, mas não tem quarto. Ela falou, não tem problema, mas a gente fica junto. Eu já chico, eu já chico. Tá louco, tá louco. Eu chico. Não. Tem a sacada ali, você deve ficar na sacada. Qual é o nome do chico? Tá louco, para com isso. Tem hora nova, já no pedaço? Tá louco. Eita. Não, tá louco. Perru. 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 Perru, perru, perru. Perru, 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 perru. Perru, 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 você não entendeu? Eu entendi, eu entendi. Pedivex. Perru, 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 perru. Pedivex, perru. Não, ela vai ficar na sacada. Pedivex, perru. Ó, tá bom. Peraí, peraí, volta aqui, volta aqui na reunião. Reunião. Você quer ela como moradora? Ah, sim, o aluguel é 10 mil. Aí ela vai dividir. Tem que dividir. Mas assim, no calor, a sacada é sua. Você coloca um colchão ali, é tranquilo. Agora, esses dias que tá frio, você dorme comigo porque tá frio. Não, mas ela tá dormindo na varanda. Dormindo na varanda? Sim. Tá muito quente. Fez o amor à luz da lua. A luz da lua, sem a lua. Sem a lua. Vocês tão bandidos mesmo. Aqui divide, velho. Aqui em Paulina é só. Pronto, é isso, né? Não pode também? Não, não pode. Demais você vai entender. Família, é o seguinte. A gente tá numa casa, num lugar que não é localizado. A gente não sabe onde é a localização. Bom, o vlog foi esse. A Ruiva tá na casa, a gente vai fazer muito conteúdo com ela. Vou trollar ela. Não. E você viu que ela que pediu pra dormir comigo, né? Foi. Eu nem queria. Eu não queria. Eu te vi nesse vídeo. A Ruiva me chamou pra dormir com ela. Caraca. Nossa, cara. Não, mas é que eu entendo ela. Porque, fala aí, irmão. Aquele dia que a gente saiu junto. Eu saí do carro, mano. Um monte de mina veio me agarrando, me puxando. Eu falei, para, cara. Para. É o contrário, hein. Eu falei, quando a minha chegou na balada, pá. Aí o menino chegou, as meninas saiam tudo correndo assim, ó. Tá louco. Mentira, mentira. As meninas ficam querendo agarrar. Que nem a Ruiva. Ficam querendo dormir comigo. É verdade, cara. Então é isso. Encerra o vídeo aí, mãe. Eu não sei encerrar o vídeo. Eu tenho que levar o vídeo aí. Então é, não sei. Como faz? Acesse o link aí, ó. Dá um like aí. Pá, compartilha. Que link, cara? Link do TikTok de hoje, cara. Não é, não é. Sabor, tá, porra. Tá, faz a sua divulgação. Faz aí, qual que é o seu TikTok? Casal Peticino. É, você jogando no meu hype, você viu, né? Você jogando no meu hype. É mais do que a obrigação sua. Tá, vamos ver se o ensa está desenrolado então. Encerra você aí. Manda um beijo para as gatinhas antes. Tá. Um beijo para as gatinhas, primeiramente. Já o cabelo. Já o cabelo. Segundamente, dá like. Se inscreve. Compartilha. Envia para o pai, mãe, vó, papagaio, cachorro. E... Segue seu Insta. Se inscreve.